O dia dos namorados está chegando e nada é melhor do que passar esse dia debaixo do cobertor com o seu crush assistindo filmes e séries, não é mesmo? Por isso, no vídeo de hoje eu selecionei aqui alguns filmes, séries e episódios bem legais e românticos pra você assistir com o seu crush. Vamos lá? E aí, tudo na paz? Tudo tranquilo com você? De verdade? Então beleza, eu sou Felipe Dias, esse é o Tiago do Cliperama e se você for novo ou novo por aqui, se inscreva no botão vermelho aqui embaixo e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E para começar a nossa lista de hoje, eu começo com não um, mas três filmes. Estou falando da trilogia Eu Te Amo, que por falta de nome melhor na verdade, porque a trilogia não tem um nome oficial, mas ela é composta por três filmes chamados Paris Te Amo, Nova York Eu Te Amo e Rio Eu Te Amo. Alguns desses filmes você consegue encontrar na Amazon Prime ou no YouTube, como é o caso do Paris Te Amo. Esses filmes, na verdade, são coletâneas de curtas-metragens que falam sobre o amor em suas respectivas cidades, que dão título aos filmes. Ao todo, são 39 curtas-metragens que são dirigidos por diretores renomados do mundo inteiro. Eu lembro que me apaixonei. Medidamente. Medidamente. Eu te amo. Por falar em histórias curtas, se você estiver procurando algo para assistir entre um beijo e outro, eu te indico a série Modern Love. Essa é uma série antológica, então cada episódio é independente de si, então você pode assistir apenas um ou a série inteira, aí fica a seu critério. E cada um dos episódios conta uma história diferente de amor sobre pessoas que moram em Nova York. Essa série trabalha de uma maneira bem contada e muito poética, o ato de amar e ser amado. O amor necessariamente não seria uma estrada, seria mais um mosaico. Então você assiste a série compreendendo os personagens e sentindo muita empatia por eles. Como eu falei, os episódios são bem curtinhos, tem uma média de 30 minutos cada um, e a primeira temporada tem apenas 8 episódios. E você pode encontrar essa série na Prime Video. Mas se você estiver procurando por um longa metragem que te faça refletir, chorar e ficar bem emocionado ou emocionada, eu te indico o filme Me Chame Pelo Seu Nome. O filme é baseado em um romance de mesmo nome de um escritor chamado André Assimano. O filme conta a história de Elio, um jovem de 17 anos que mora com seus pais numa zona rural do norte da Itália. O pai de Elio é um professor de antropologia e todo ano ele convida um aluno durante o verão para ajudá-lo com a papelada acadêmica. E nesse ano, de 1987, a pessoa convidada para ajudar o pai de Elio foi Oliver, um cara que tinha acabado de se graduar de apenas 24 anos. Elio é um músico talentoso e bem introvertido. Já Oliver é bem mais confiante e despreocupado. Mas apesar de aparentemente eles serem bem diferentes, aproximam-o cada vez mais e juntos eles embarcam num romance secreto da descoberta do amor. Um filme bem bonito e muito sensível sobre o primeiro grande amor de um jovem. E traz várias reflexões interessantes. É impossível você não sair desse filme refletindo bastante. Então se você gosta de um filme com uma história bem contada e emocionante, tenho certeza que você vai gostar e me chame pelo seu nome. Se está gostando do vídeo até aqui, se inscreva no canal e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E a próxima dica dessa lista não é propriamente um filme ou mesmo uma série, e sim um episódio específico de Black Mirror. Estou falando do belíssimo episódio 4 da terceira temporada, chamado San Junipero. Esse foi o primeiro episódio de Black Mirror que trouxe uma visão menos pessimista em relação à tecnologia. O episódio ele conta a história de Kelly, uma jovem bela e extrovertida que um dia conhece a introvertida York, em uma boate litorânea chamada San Junipero. E as duas começam a conversar e acabam dançando juntas. E nessa dança, o clima começa a esquentar e York se sente completamente desconfortável e sai correndo da balada. Então, Kelly a segue até o estacionamento para tentar entender o que aconteceu e acaba se oferecendo sexualmente para ela. Mas York acaba recusando, diz que tem namorado e vai embora. Porém, na semana seguinte, ela volta para a boate e ela quer encontrar Kelly de qualquer maneira. Então, as duas se reencontram e acabam transando e York acaba confessando que aquela foi a primeira relação sexual que ela teve. E Kelly conta que já foi casada. A partir daí, a história desenrola numa belíssima amizade e principalmente numa grande história de amor. E esse episódio, ele é muito bonito e como eu falei, é um dos menos pessimistas de Black Mirror. Ele se passa tudo ali nos anos 80, 90 e 2000. E tanto a Kelly quanto a York vão tentar descobrir uma maneira de ficarem juntas para sempre. O episódio é belíssimo e tenho certeza que o final vai deixar você com lágrimas nos olhos. Então, se você gosta de um bom romance, uma história cativante e boas referências e muita nostalgia, com certeza você vai gostar desse episódio. Vai lá na Netflix e confere, você não vai se arrepender. E agora um filme que mistura ação, mistério, romance e ficção científica. Estou falando do filme Mundos Opostos. O filme conta a história de dois jovens, Adam e Eve, que eles se apaixonaram ainda na adolescência. Porém, esse era considerado um amor impossível, pois eles viviam em planetas com forças gravitacionais opostas. Além disso, existe uma regra em que pessoas desses planetas não podem se relacionarem romanticamente. Pois, além da gravidade, o planeta de cima explora recursos naturais do planeta de baixo. Mas Adam e Eve não querem saber dessa proibição e acabam se encontrando. Porém, onde eles estão juntos, eles acabam sendo afastados brutalmente por um patrulheiro interplanetário. Só que isso acaba provocando um acidente praticamente fatal para Adam. Depois desse evento, dez anos se passam. E ele vê Adam na televisão e descobre que ele está trabalhando em um prédio que conecta os dois planetas. Então agora ele vai fazer de tudo para conseguir reencontrar o grande amor da sua vida. Só que essa, como eu disse, não é uma tarefa fácil. Primeiro ele vai ter que lidar com os problemas da gravidade. E depois, com todas as pessoas que querem impedir esse relacionamento. Esse é um filme bem interessante, romântico, com um roteiro bem criativo. E tem uma boa discussão política também. Então se você gosta de romances e analogias políticas, assista ao filme que está disponível na... O próximo filme dessa lista é mais um desses de Amores Impossíveis. Estou falando do filme Os Agentes do Destino. O filme conta a história de Os Agentes do Destino. São pessoas que cuidam para o que o destino caminha e como ele foi planejado. Ou seja, livre-arbítrio aqui. Para finalizar aqui, eu indico talvez um dos filmes mais bonitos dessa lista, chamado A Vida em Si. E se você gosta da série This Is Us, esse filme pode ter um gostinho especial a mais para você. Afinal de contas, ele foi escrito e dirigido por Dan Forman, o criador de This Is Us. O filme começa com a história de Will e Abe, se apaixonam ainda na faculdade, se casam e agora estão preparados. Preparando a vinda do seu primeiro filho. E à medida que essa história vai se desenrolando na cidade de Nova York, o destino acaba ligando eles a outras pessoas a quilômetros dali, em Sevilha, na Espanha. Aqui, uma outra e belíssima história de amor também está acontecendo, que é a de Isabel e Javier. Javier é um homem calado, trabalhador e completamente apaixonado por Isabela. E um dia, ele é promovido pelo seu chefe, vivido aqui pelo Antônio Bandeiras. Ele pede Isabela em casamento. E os dois acabam formando uma bela relação, acaba cada vez mais entrando na vida do casal, deixando Javier com ciúmes. E por causa disso, ele resolve fazer uma viagem para poder passar mais tempo com sua família. Afinal de contas, ele está cada vez mais afastado dela. Esse é o tipo de filme que é difícil fazer uma sinopse, pois se eu falar pouco, parece que o filme não é tão interessante como ele realmente é. E se eu falar demais, eu acabo dando alguns spoilers. Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte. Assista esse filme, saiba que ele vai contar várias histórias de várias pessoas ao longo das gerações, assim como o This Is Us. E o que vai fazer a ligação de todas essas histórias é uma narradora. Ela vai contando tudo isso e você fica sabendo qual é a função dela nessa história. É um filme bonito, com um final surpreendente, tenho certeza que você vai derrubar algumas lágrimas. Então, se você gosta de This Is Us, eu repito, vale a pena assistir a vida em si. Até a gravação desse vídeo, o filme estava disponível na Prime Video. E você, algum outro filme que eu não indiquei aqui, que você acredita que é essencial para um casal assistir no Dia dos Namorados? Deixe aqui nos comentários, vamos aumentar a nossa lista por lá, beleza? E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like bacana, compartilha o vídeo nas redes sociais, isso ajuda bastante o canal. E aqui do lado vão aparecer outros vídeos bem legais aqui do canal. Se você gostou desse vídeo, você pode se interessar por eles também, clica lá que estão bem legais. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a próxima.